Na vida, há sempre algumas surpresas à sua espera. É a paisagem ao longo do caminho, uma viagem agradável. Solax Power. Armazenando energia, aquecendo as emoções. A tecnologia liberta mais energia, deixando a felicidade ao nosso alcance. Quando a energia suporta cada viagem da vida. Uma vida melhor começa. Com a procura de um desenvolvimento urbano sustentável, o armazenamento de energia solar tornou-se o mecanismo principal das cidades. A Solax Power impulsiona o desenvolvimento de elevada qualidade da indústria, generalizando a energia verde em cada recanto da vida. O armazenamento da energia solar impulsiona a transformação verde urbana. Suporta a baixa produção de emissão de carbono e atinge os objetivos de carbono duplo. Juntos, vamos criar uma vida sustentável e inteligente. A Solax Power. A Solax Power. Legenda Adriana Zanotto